A Universidade do Minho vai deparar-se ainda este semestre com uma grande decisão, a passagem da Universidade à Fundação. No sentido de promover a discussão, o Conselho Geral agendou um ciclo de debates em torno do tema, no qual várias opiniões já foram expressas. Segundo o laborinho Lúcio, a discussão sobre a mudança do regime jurídico da Universidade do Minho foi aberta à comunidade académica em geral, porque o objetivo é receber as manifestações e reflexões para ajudar os membros do Conselho a deliberar. Na reunião do Conselho Geral em Guimarães, estiveram presentes três reitores. José Marques dos Santos, reitor da Universidade do Porto, António Rendas, reitor da Universidade Nova de Lisboa e Fernando Seabra Santos, reitor da Universidade de Coimbra. Todos eles manifestaram as suas dúvidas e opiniões em relação à temática. António Rendas e Fernando Seabra, um pouco reticentes, e Marques dos Santos com uma posição totalmente favorável ao regime fundacional, dado que a própria Universidade do Porto já é fundação. O próximo debate está agendado para o dia 10 de março, pelas 17 horas, no Auditório B1, no Campos do Gualtar.